Oi gente, tudo bom? Meu nome é Diego Rocha, eu vim trazer aqui pro canal da Tatiana Trevia Uma aula de step intermediário e avançado pra você curtir com a gente, tá bom? Deixa seu joinha lá, se inscreve no canal e vem curtir com a gente essa nova aula, essa nova modalidade pra vocês Marcha, 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 marcha E vamo nós! Toque simples, mistério Toque, toque Até aqui tudo bem, toque duplo Vamo misturar, dois simples e um duplo Um, um e dois Um, um e dois Chute palma E até aqui tudo bem Vamo fazer agora, um joelho Tudo bem gente! Um joelho e marcha Um joelho e marcha Um joelho e marcha Mais 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 Vamo transformar esse joelho Vê se dá certo ele assim ó Vem Vem mais Vamos E se fosse assim? Ou Vai Vai Vem mais Vem mais Vem mais E se fosse assim? Vem mais Vamos aumentar essa bagunça Dois passos básicos Vem mais Dois passos básicos Vem Se acertar, a gente já muda Vem Então tá Continua como tá e olha pra mim Percebeu a diferença? Então vem Vou subir Vem de novo Vou subir no step Boa Vem mais E vem Oi Um dança hein Lá atrás Paz E vem Elevação Marcou lá atrás E Paz Se acertar, já vou mudar Oi Oi Beleza Chute palma Até aqui Tudo bem Tudo tranquilo Vem comigo E E aí E aí Oi Lá atrás, na frente. Voltou, marchou. Começa. Começa. Lá atrás, lá na frente. Marcha. Todo mundo controla nos braços, né? A gente quer estar fazendo assim, já. Se joga, gente. Pode ir. Não vou jazz, eu nem vou. Xiii. Que estilo. Se o braço coletece, deixa ele lá. O nosso já vai. Fásico. Ai. Tudo bem? Tô aumentando. Começa. É muito estilo, viu? Fásico. Quatro. Três. Dois. E bora. Fásico. Se acertar, já vem mudança. Simbora. Fásico. Ah, né? Isso, aqui, tudo bem. Última chance. Então tá. Continua como tá. E olha pra mim. Vem Oi Entendeu nada que eu fiz? Vem comigo, te explico Bora O início é o mesmo Reverso Básico, volto Marcho Ainda não? Vem Lá atrás Na frente Reverso Volta Marcha E básico E E Tudo bem? E Lá atrás Lá na frente Reverso Volta no básico Marcha Sobe básico Tudo bem? Vamos de novo O início Eu já nem falo mais Porque já tá todo mundo craque Reverso Volta no básico Marcha E mais básico Se acertar a gente já muda Lá atrás Na frente Na frente Reverso Reverso Fásico Marcha Marcha Ei 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 Simbora Oi Você viu? Então vem Lá atrás Lá na frente Reverso Reverso Passou no básico Um e um Básico Tudo bem? Então vem Reverso Volta básico Um Um Mais básico Dois Um E Véi Reverso Volta no básico Oi Um Dois básicos Já vou mexer nesse negócio Vem Se liga em mim Dois básicos Vai ficar a mesma coisa Só que diferente Já viu isso? Olha o básico Só que eu vou pedir Um no chão Um no estético E dois básicos Tudo bem? Então vem Reverso Fásico Um no chão Um no estético Fásicos Vem aqui Tudo certinho Pegou firmeza Vai soltando esses braços Se não for jazz A gente não sai nem de casa Vem Então é o seguinte Já acertamos até aqui Podemos mudar É tua última chance Dois básicos Mais uma vez Mais uma vez Eu vou mudar Olha pra mim Paradinha Ou no chão O que era básico Continua básico Só que agora tem uma paradinha no meio Vamos jogar esse estilo aí Olha o estilo Paradinha Wow Chão Chão Dois básicos Até aqui tudo bem Yes Tchau A paradinha E Chão Em cima Tudo bem? Vem de novo Se acertou é porque está bom demais Vem Vou te dar a última chance Se acertar Eu vou mudar Então tá né Chegamos aqui Então vem O início é o mesmo Marca lá atrás Marca na frente Reverso Paradinha Um no chão Um no estético Ó pra mim Um Dois E volta Paradinha Um no chão Um no estético Na lateral eu vou pisar Um Dois E vou voltar Lá atrás Tá na frente Reverso Paradinha Um no chão Um no step Na lateral São dois Tênis da Nike Tênis da Nike Se não fizer versão Eu nem vou Um no step Um no chão Lateral Eu vou mudar Eu vou mudar Será que eu posso? Um no chão Um no step Olha pra mim Olha pra mim Lateral Frente E volta Valei Lá atrás Lá na frente Reverso Paradinha Um no chão Um no step Lateral Frente Muito bom E bora Paradinha Um no chão Lateral A base vai ser a mesma Se liga nessa brincadeira aqui Uou Percebeu que teve uma troca? Um no chão Um no externo E agora? Se liga na troca Trocou Boa É muito jazz Paradinha Um no chão Um no step Lateral, frente Ei, trocou Boa Cuidado pra não tá fazendo mais difícil do que o que já é É bem simples Lateral Frente, faz a troca Uou Jazz Lá atrás Na frente Reverso Paradinha Um no chão Um no step Lateral Frente Olha a troca Última chance Vem Já tá terminando esse primeiro bloco Um no chão Um no step Lateral Frente Vai, vai, vai Reverso Paradinha Um no chão Um no step Lateral Lateral Frente Chute palma Opa Tudo bem até aqui? Eu tô gostando Mais Quatro Três Dois Vem comigo Começa Lá na frente Reverso Paradinha Chão Chão Uh, alguém errando hein Não sei quem foi Lá atrás Lá na frente Reverso Paradinha Chão Um no chão Um no step Opa Lateral Você entendeu o que eu fiz Você não entendeu o que eu fiz Então se liga Vou passar Lado Frente Olha a troca Uou Ainda não? Vem comigo Reverso Paradinha Esse que é no step Eu vou pro outro lado Lateral Frente Olha a troca Eita Lá atrás Na frente Reverso Paradinha Um no chão Passa pro outro lado do step Lateral Frente Olha a troca Mais Mais Chest Paradinha Um no chão Passa Passa Lateral Sua frente Olha a troca Ei Olha eu não tô dizendo mais nada É tua última chance Vem comigo Lá atrás Lá na frente Paradinha Um no chão Vou pro outro lado do step Lateral Frente A troca Ei Eu vi hein Eu vi hein Reverso Paradinha Nessa aula ninguém erra gente Faz um solo Outro solo Vou até dar outra chance Oh É que nem no jazz A gente faz um solo Um no chão Passou Lateral Frente Olha a troca Vem mais Paradinha Um no chão Um no step Passando Lateral Frente Chute palma Tudo bem até aqui Nosso primeiro bloco Ficou um arraso Muito jazz Então a gente pode ir pro segundo Guarda o primeiro aí no bolso Põe o joelho Dando início agora Nosso segundo bloco Tudo bem até aqui? Tem certeza? Joelho duplo Marcha Joelho duplo Marcha Eu tô ótimo Estou super tranquilo E vocês? Vai Joelho duplo Marcha Esfria a cabeça aí A última vez Posso mexer? Vai lá Olha pra mim como é que fica Pisa Joelho Marcha Pisa Joelho Marcha Pisa Joelho Marcha Pisa Uh Uh Eu vou aumentar logo essa brincadeira São dois passos Um Parabadam Início Ei Joelho Dois passos Tudo bem? Ei Joelho Ui Vem de novo Ei Joelho Até aqui Todo mundo igualzinho Todo mundo bonitinho E foi isso que ele fez Aqui ó Chão Sobe Step Básico Vou de novo Lá no chão No chão No chão Step E base É muito estilo Elas 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 estão se coçando Para fazer o braço Então vamos Então vamos né É muito jazz Essa turma Vai Dois Dois E um Opa Pisa dois E um Início Dois Dois E um E aqui tudo bem Dois E um Vem Vem Dois No chão Um No step Vem Dois No chão Um No step Só você Vai Dois No chão Última chance Posso Olha como ficou bonito isso Ei Lá atrás Não entendeu nada Vou pisar atrás ó Piso atrás Volto E piso um Vem Lá atrás Vem Vem Lá atrás É muito jazz Viu Tchá Lá atrás Tchá E aqui ó Só sucesso Marcou lá atrás Voltou Pisou no step Vem Vamos aumentar Essa bagunça Quatro básicos Quatro Três Dois Tudo bem Vem Vou te dar mais uma chance E já vou mexer Vem Olha os básicos Oito Mais dois Mais um E vem Daqui pra frente Daqui pra frente Vou começar a mexer nesses básicos Vou te dar uma chance Vem Eu vi Eu vi Básicos E agora Chegou a hora De bagunçar esses básicos Vai Vocês continuam no básico E olha pra mim Dois 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 Um E um Começa Mudei os quatro básicos De uma vez só Dois Dois Um E um Vem Bora Dois 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 Um Topaço Em Bora Dois 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 Um Vem Olha pra mim Ponta Ponta Dois Um E um Só mudei uma partezinha Dá pra ver Ponta Ponta Dois Um E um Bora Ponta 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 Dois Um E um Vem 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 Vocês estão bem Meninas Estão tão quietinhas Hoje Ponta Ponta Um E um Vem 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 Eu estou pronto Pra fazer minha versão Dessa música Gente Mas eu não sei Se eu posso A vó da Paula Vai Começa É ou não é a vó da Paula? Olha se não for jazz Se não tiver as versões da música Eu nem vou Bora Você nunca mais vai ouvir essa música de outro jeito Que é isso, jovem? Sound Oi Eveline Eu vi Ponta Ponta Eu acho que eu já posso mexer, né gente? A gente já conhece Esse dois no chão aí, né? Olha que estilo isso, gente Toca Joelho Ok Vem comigo Pisa um Ponta Ponta Olha que estilo Toca Joelho Eita Vem nós Ponta 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 E o estilo Se acertar Eu acho que a gente já pode mudar Ponta Ponta Então tá As mudanças estão muito rápidas Ei Passei Ponta Ponta Foram duas mudanças Será que eu consigo? Vem comigo Passou Ponta Ponta Eu vou voltar pra onde eu tava E faço lá o meu estilo jazz Começa A volta Paula Passou Ponta Ponta Isso Lá no chão É muito jazz Eu sei não Ui Se acertar tem mudança Passou Ponta Ponta Chão Jazz Acerta Que eu mudo Vai Só você A música Mais uma vez Será que o pessoal de casa tá acertando, gente? Olha o jazz lá no chão Opa Ia passando Será que dá certo? Oi O que foi isso? Duas mudanças de uma vez só Ponta Ponta Faz teu estilo lá no jazz Olha pra mim Ei Acelera Diego, eu não entendi nada Ponta Ponta Depois que eu fizer um joelho Eu vou fazer o outro Já pisa E acelera Vem Passou Ponta Ponta Teu estilo lá no chão Joelho Joelho Pisa Acelera Oi Ponta Ponta Teu estilo lá no chão Um joelho O outro Acelera Boa Tá pertinho de terminar esse bloco Tá pertinho de terminar esse bloco Acelera Acelera Começa Vem Dá tempo de fazer mais uma mudança só? Eu acho que sim Olha o estilo Ei Ei No chão O último Eu fui pro chão Passou Ponta 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 Teu estilo Mais um joelho Acelera Vai pro chão Oi Passou Ponta Ponta Teu estilo Chão Última chance Lá Atrás Passou Ponta Ponta Teu estilo Chão Chão Isso Quem quiser deixar um pouquinho mais estiloso Ainda dá certo Ainda dá certo Uou Faz meio giro lá no final Teu estilo lá no chão Ui Alguém errei Não sei quem foi Não sei quem foi, Clarice Seu estilo Eu Estilo Ei Espira Agora vai dar certo Foi só pra ver se vocês estavam ligados Ponta Ponta Seu estilo lá no chão Ei Ei Eu já nem sei se eu lembro mais o primeiro, gente Vocês lembram? Ponta Ponta Tá ótimo Vamos assistir o primeiro no canal do YouTube da Tatiana Palma Conseguimos fazer o segundo? Conseguimos fazer o segundo? Terminamos ele Vamos tentar? Começa Ponta 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 Jazz Tá no chão E Boa Eu não tô dizendo mais nada Da menina A gente já tá sabendo tudo Palma Nosso segundo bloco Que ficou lindo Mas eu acho que a gente tá acertando com um pouquinho de sorte De vocês aí Será que tá dando certo? Vou tentar de novo Tô achando que é só a cola Vem comigo Bora Passa Passou Passou Ponta E aí E aí Dois blocos estão prontos para vocês. Lembra o primeiro? Não lembra o primeiro? Vou juntar esses dois. Por enquanto só o primeiro. Lembra o primeiro? Não lembra mais o primeiro? Reverso. Passou. Ei. Ih, minhas assistentes estão fracas, hein? Palma! Você de casa lembrou o primeiro? Porque aqui, ó, não deu certo. A gente vai ter que assistir no canal da Tatiana Treve o primeiro. Vamos lembrar o primeiro? Conta oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai, vem, vem. Lá atrás. Eu não lembro o todo. Reverso. Paradinha. Chão. Primeiro. Lá atrás. Lá na frente. Reverso. Paradinha. É isso aqui, é. É isso aqui, ó. Ai, Jesus, vem. Tá vendo? A gente também erra. Erra não, faz solos. Paradinha. Um no chão. Passa no step. Lá na frente. Olha a tronca. Agora sim. Chess. Uhul. A gente, na verdade, estava testando tudo, você. Paradinha. Um no chão. Passou. Lateral, frente. Lembra da tronca? Vem de novo, vem de novo. Ei. É que jazz tem um ensaio. Depois é que é o festival. Um no chão. Passou. Lateral, frente. Sem a tronca. Ei, ei. Vamos lá atrás. Lá na frente. Reverso. Paradinha. Um no chão. Passou. Lateral, frente. Eu vou de novo pra gente memorizar bem. Vai. Paradinha. Um no chão. Passa. lateral, frente. Tem a troca. Vou de novo, vou de novo, vou de novo. Lá atrás. Lá na frente. Reverso. Paradinha. Um no chão. Passou. lateral, lateral. Lateral, frente. Beleza. Salma. Primeiro a gente lembrou. Mas lembrou. Vamos pro segundo. Prepara o segundo. Quatro. Três. Dois. Segundo. Lateral. Sobe o joelho. Passou. Ponta, ponta. Tem o estilo lá no chão. Tem outro joelho. Vai pro chão. Uou. Boa. Ponta, ponta. Tem o estilo. Tem mais um joelho. Mais um, uma vez. Ah. Lá atrás. Passa. Tem o estilo. Mais um joelho. Chão. Pra cavar. Ei. Ah. Passou. Ponta, ponta. Tem o estilo. Ei. Uou. Palma. Que tal. Juntarmos essas duas bagunças. A gente fazer esse finalzinho de aula. Tá certo? Tá certo? Por enquanto eu vou querer. Primeiro. Primeiro. Segundo. Segundo. Emendando. Pode ser? Juntando tudo. O primeiro. O primeiro. Segundo. E o segundo. Falei emendando. Um canal desse. Nacional. Não sabe o que é emendando. com vocês. Aqui no Ceará é juntando. É o tudo. Para. Quatro. Três. Dois. Primeiro. Vem. Lá atrás. Lá na frente. Reverso. Paradinha. Um no chão. Passou. Lateral. Frente. Tem a troca. Primeiro. Lá atrás. Lá na frente. Reverso. Paradinha. Um no chão. Passa. Lá do frente. Tem a troca. Já vou para o segundo. Boa. Passou. Ponta. Ponta. Cadê o estilo lá no chão? Boa. Segundo. Ponta. Ponta. Tem estilo? Palma. Deu certo em casa? Eu estou gostando demais. Vou fazer mais uma vez assim. Primeiro. Primeiro. Segundo. Segundo. E mandando. Que agora você já sabe o que é. Primeiro. Oh, música. Paradinha. Vamos no chão. Oh, no estete. Passa. Passa. Lá do frente. Primeiro. Paradinha. Chão. Passou. Lateral. Frente. Vamos para o segundo? Segundo. Ponta a ponta. Olha o teu estilo. E aí. Chão. Ei. Boa. Marca atrás. Passou. Ponta a ponta. Seu estilo. Tchau. Ei. Ei. Boa. Palma. Como a gente está fazendo uma brincadeira que é intermediário para avançado. A gente consegue fazer uma brincadeirinha mais ou menos assim. Primeiro. Segundo. Segundo. Primeiro. Será que dá certo? Primeiro. Segundo. Segundo. Primeiro. Eu só vou dizer a ordem. Você já sabe tudo. Segundo. E. Quatro. Três. Primeiro. Concentra. Reverso. Passou. Chão. Passou. Lateral. Frente. É a troca. Agora eu quero o segundo. Ponta a ponta. Estilo. Segundo. Novamente. Oi. Ao estilo. Primeiro. Uh. É isso. Paradinha. Mão no chão. Passa. Lateral. Frente. E a troca. Deu certo? Palma. Vou tentar. Mais uma vez. Pode ser? É tua chance de acertar com a gente. Bora. Em quatro. Três. Dois. Primeiro. Paradinha. Um no chão. Passa. Lateral. Frente. Segundo. Segundo. Será que é a fé? Passou. Ponta a ponta. Manja o estilo. Segundo. Chefe. Ponta a ponta. Olha o estilo. E aí. Primeiro. Reverso. Paradinha. Chão. Passou. Lateral. Frente. Show de bola galera, palma Novo desafio pra terminar essa aula Dá tempo ainda? Novo desafio pra terminar essa aula Vou inverter essa ordem 2, 1, 1, 2 Será que a gente consegue? Mudei a ordem Segundo, primeiro, primeiro, segundo Nosso último desafio Segundo Ponta, ponta Vai pro chão Primeiro Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Paradinha Chão, passou Lateral, frente Vai de novo, primeiro Lá na frente Reverso Paradinha Um no chão Passa Lateral, frente Pra encerrar É o segundo agora, galera Vem Alguém errei Vou ter que ir de novo Vou ter que ir de novo Não posso terminar assim, gente Palma Não pode terminar assim esse negócio Prepara Segundo, primeiro, primeiro, segundo Nossa última chance Segundo Nossa última chance, galera Em quatro Lateral, frente Troca, primeiro Estou na frente, reverso Paradinha, no chão Passa, lateral, frente Segundo Passou Ponta, ponta Tem estilo Vou tirar direto Segundo Passa Ponta, ponta Tem estilo Primeiro Atrás Lá na frente Reverso Paradinha, no chão Passa Lateral, frente Troca Primeiro Lá atrás Lá na frente Reverso Paradinha Um no chão Passou Lateral, frente Lembra da troca Segundo para encerrar Marca Marca Passa Passou Ponta, ponta Jazz Olha o joelho Palma Valeu galera Quem gostou Dá o joinha Se inscreve no canal Da Tatiana Trevia E é isso aí galera Show Tchau 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 Tchau